Ó Arjuna, eu sou a fonte dos semideuses e dos sábios, e nem mesmo eles me conhecem perfeitamente como o não-nascido, aquele que não tem começo, e o Supremo Senhor de todos os mundos. É este o conhecimento que continuo a lhe descrever. A Eterna Pessoa Suprema existia antes da criação, e continuará a existir depois da aniquilação. Ela é a origem de tudo, e por conhecer suas opulências, surge uma inclinação natural para lhe prestar serviço com amor. Tudo emana de mim, pois sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Convencido do meu poder e opulência mística, os sábios se ocupam em me servir com devoção imaculada. Compreenda isto, Ó Arjuna, e me adore com todo o coração. Com seus pensamentos residindo em mim, com sua vida plenamente devotada a mim, obtenha grande satisfação e bem-aventurança, iluminando-se na companhia dos devotos. Assim, você me compreenderá definitivamente, e virá a mim. Estando em seu coração, lhe mostrarei especial misericórdia, e destruirei a escuridão nascida da ignorância, com a luz brilhante do conhecimento. Depois de ouvir diretamente o Senhor revelar suas opulências, A Arjuna está completamente livre de todas as dúvidas, e sentindo profundo êxtase, diz, Ó Krishna, você é a pessoa suprema original, a morada última, a eterna verdade absoluta, o não nascido e o maior. Todos os grandes sábios confirmam isto, embora não sejam capazes de lhe compreender plenamente. Ó origem de tudo, Senhor de todos os seres, Deus dos deuses, só você é capaz de conhecer suas próprias opulências. Ó místico supremo, como devo pensar constantemente em você, e como posso lhe conhecer? Quais as suas várias formas que devo lembrar? Ó Govinda, por favor, descreva suas opulências, pois nunca me canso de ouvir sobre você. Quanto mais ouço, mais quero saborear o néctar de suas palavras. Como um Yogi puro, livre da inveja e da especulação mental, Arjuna está aceitando que o Sr. Krishna é a verdade absoluta, como o fizeram os grandes sábios do passado. Então, Krishna diz... Oh, querido Arjuna, minha opulência é ilimitada, mas lhe descreverei um pequeno indício delas. Entre as luzes, eu sou o sol radiante, e entre as estrelas, sou a lua. Eu sou o princípio, meio e fim, de tudo, e sou a super-alma nos corações de todos. Eu sou o senhor da riqueza, e entre os corpos de água, sou o oceano. Dos sacrifícios, eu sou o cantar dos santos nomes, e dos objetos inertes, sou os himalaias. Entre os homens, eu sou o monarca. Entre as armas, sou o raio. Das causas que fomentam a procriação, sou o candarpa, o deus do amor. Entre aqueles que impõem a lei, sou Yama, o senhor da morte.